A governadora deu continuidade a mais uma etapa do programa Saúde é Vida e ao lado do secretário Ricardo Murat, assinou a ordem de serviço para obras de construção de três hospitais macro-regionais nos municípios de Imperatriz, Santa Inês e Pinheiro e para a construção de um hospital regional no município de Chapadinha. A solenidade realizada no Palácio dos Leões reuniu secretários de Estado, deputados e os prefeitos dos municípios beneficiados. Uma ajuda reconhecida e bem-vinda. Isso é uma necessidade não só de Chapadinha como da região, já que Chapadinha é uma regional, que tem 17 municípios então esse hospital já está chegando realmente numa boa hora. Nós queremos que esse hospital funcione na substituição do que o São Luís, o Serviço Público de Saúde serve para a região da Baixada. É imprescindível esse hospital para a Baixada e todos nós estamos aqui esperançosos de que isso se concretize no mais rápido tempo possível. Um hospital de alta complexidade, onde vai atender a traumatologia, a neurocirurgia, a cirurgia geral, a emergência de uma forma bem ampla. Então eu estou de parabéns, Santa Inês da região, por esse ato, esse gesto da governadora de parceria com os municípios da região, através da doação do terreno e também do bem-querer desse bem público implantado na nossa região. Ricardo Murar falou sobre a execução do programa Saúde no Estado e que hoje passa a ser uma realidade nos municípios. Nós estamos implantando, em pouco mais de três anos e meio de governo, o maior sistema de saúde pública deste país. É um esforço gigantesco do governo, uma prioridade absoluta que o governo da Rosiana deu à saúde para os maranhenses e a resposta está sendo dada agora. São hospitais complexos, são hospitais de grande porte, são hospitais que vão realizar procedimentos bastante específicos, que vão demandar muitos especialistas, todos os hospitais macro-regionais com unidades de terapia intensiva, todas as unidades com unidades intermediárias, com tomógrafo, com condições de diagnóstico, para dar suporte a toda a rede de saúde pública do Estado. Os hospitais serão financiados com recursos captados pelo governo junto ao Banco de Desenvolvimento Econômico Social, BNDES. Os macro-regionais de Imperatriz, Santa Inês e Pinheiro terão 100 leitos de internação em enfermarias e 12 leitos de UTI com atendimento 24 horas. Já o Hospital Regional de Chapadinha irá dispor de 50 leitos. Para a governadora Rosiana Sarney, um compromisso assumido de levar saúde de qualidade a todos os maranhenses. Esses quatro hospitais fazem parte desse macro-planejamento. Nós ainda temos outros hospitais que nós ainda vamos anunciar, mais dois. Mas agora, justamente nesse ano, nós vamos fechar praticamente toda a rede hospitalar do nosso Estado, também com vistas preocupadas com a prevenção e dar mais saúde para o nosso povo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.